E assim, pra encaminhar o final da nossa live, já são 10 horas e 57 minutos, eu queria uma resposta objetiva de cada um e eu sei que isso vai dar pano pra manga e a gente vai manter essa discussão para a próxima semana, tá? Mas eu quero agora que vocês me digam, hashtag ForaRoger ou hashtag FicaRoger? Considerando 2023, não quero considerar o agora, porque o agora nós temos um time no G4 da competição, terceiro melhor ataque, melhor defesa, eu quero pensar 2023, hashtag FicaRoger ou hashtag ForaRoger? Pra 2023, ano que vem, a partir de janeiro, ForaRoger. Eu quero briga, eu quero briga, eu quero soco na cara, eu quero discussão. Matheus, já que tu se manifestou, desculpa, Gui, vai pensar. Vocês querem me enlouquecer? Vocês querem me enlouquecer? Vocês querem me enlouquecer? Eu quero argumento, eu quero argumento. Eu tô cortando, desculpa. Por que que eu acho que a partir do ano que vem, eu acho que a partir do ano que vem vai ter uma série de mudanças, inclusive diretoria, que eu acho que é uma das principais, eu acho que é a principal coisa que tem que mudar hoje dentro do Grêmio. Mas, acho que pra gente subir, beleza. Roger, eu pra mim, eu acho que o pior é a galera do ForaRoger agora. Tipo assim, ele não chega contra o Cruzeiro pra treinar. Isso eu não concordo. Isso pra mim tem que chegar até o final do campeonato com o Roger. Acabou o campeonato, 5 de novembro, que é a última rodada, 5 ou 12, não me lembro agora, que é a última rodada. Acabou, ó. Roger, muito obrigado pelo acesso. Fez bem o trabalho. Um beijo, um abraço. Pode ir, vamos atrás de outro cara. Inclusive, porque as fofoquinhas que estavam rolando, eu queria, tá? Esse cara da fofoquinha, eu queria muito ele treinando o Grêmio. Qual é a fofoquinha? Voivoda, treinador do Fortaleza. Vai, Gui. Vai, Gui. Vai, Gui. Se o Nato, no atual cenário, eu sou o ForaRoger. Acho que ele pegou um campeonato mais fácil, digamos assim. Ele não tá conseguindo desempenhar um bom futebol. Se ele for campeão, eu sou o FicaRoger. Eu ainda acredito nesse título. Vou lutar, vou domingo lá gritar por esse título. Eu acho que, em sendo campeão, fica a Roger. Se não, por favor, adeus, Roger.